Eu me lembro com saudades dos abraços de meu pai Eu me lembro do sorriso que de longe me atrai E da barba que mal feita o meu rosto que ficava Tanto junto só comigo se deitava e rolava O meu pai é, é, meu amigo O meu pai tem, tem muito amor O meu pai faz, faz brincadeiras Gosto tanto do meu pai Eu me lembro com carinho das histórias que contava Sua voz que tão querida O meu sonho abençoava Sua voz me traz limpeza Seu palavra, uma certeza Seu olhar, uma cabeça Quanto é amerecido O meu pai é, é, meu amigo O meu pai tem, tem muito amor O meu pai faz, faz brincadeiras Gosto tanto do meu pai